Música Então, o Thiago a gente já faz um trabalho há uns 8 anos, né Thiago? 8 anos estamos juntos 8 anos juntos E por a gente estar todo esse tempo juntos, digamos que conheço muito o físico dele Com segurança, a gente trabalha com ventosa até a véspera do campeonato Desde sempre, né Thiago? Porque eu entro no fim do Brasil, a escala sempre está trabalhando em mim E os cortes estão mais cada vez mais profundos E no caso assim, hoje esse trabalho em específico Eu preciso aprofundar corte, né? Diminuir linha de cintura Mobilidade Mobilidade, funcionabilidade do corpo para a questão das poses Depois daquela soltura, você sentiu que soltou mais, né? Quadril, tudo, né? Perna cortou mais também Tio, né? Que ela veio mais Aqui Isso Tem que achar um pouquinho mais A gente vai dar a qualidade Tá lá E aqui vem, ó Para ganhar espaço Ok? Esse lado Um pouquinho de creme lá, Luiz Não, primeiro você fica aqui Relaxa Em contrapartida, a gota Daquela aparecidinha, não é não, seu Thiago? A gota A gotinha A gotinha A gotinha Vai, respira, 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 respira 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 Quadril Nossa, tá vendo como é que tá preso isso aí, Fih? Pichote, abre Puxa a cortina lá, persiana Abre bem todas as janelas Para ventilar Porque vai esquentar pra cacete aqui Ó, sempre mantendo a respiração, tá? Sem desespero Inspira Vai jogar essa perna lá atrás Aquela Essa Isso aí, ó Vai soltando Isso aí Tô vendo só de ser O que que eu te falei pra fazer? Pra trás, pra trás, pra trás Abre o peito Abre o peito Relaxou Tá muito rígido, né? Tá rígido Assim, assim, assim É o que eu encontrei Leva lá, isso Tá sentindo abrir, né? Isso, vai Abre Isso aí Curtinho lá embaixo Curtinho, vai Pronto Contrai a perna Ó, pisa 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 Isso aí Isso aí, pisa Bora Vai girando Vai girando, vai girando Respira Puxa pelo nariz Respira, respira, respira Puxa o ar, puxa o ar Isso aí Respira Calcanhar Calcanhar Isso, calcanhar ali Vai, calcanhar Vai Pode, pode, pode Trava Trava a perna Que eu seguro aqui Pode empurrar Vai, vai E vai girando lá Girando calcanhar Abre, abre Segura, segura Segura, segura Segura, segura Segura Esse trabalho que a gente Chegava fazendo Todo mundo manda mensagem Perguntando Mas o que é isso? Por que é ventosa? E movimento? A gente criou uma metodologia Aqui na Myotherapy Trabalhando com os atletas Visando não só a liberação Meu facial estimulada No manual Mas sim através Do sistema neural O que traz a consciência Para o atleta E assim a gente consegue Juntos evoluir Com certeza cada vez mais Tá, mas ó Aqui ainda precisa vir mais Aqui ó Não, pera Só um pouquinho Ali precisa mais um pouquinho Isso, pra fora Isso aí Isso Agora sim Agora apareceu Mas aí na maca Na maca dá mais uma pegada Vou dar a linha de cintura aqui Junta a escápula Desbloqueia o joelho Um pouquinho aqui Isso aí Joga o glúteo Um pouquinho pra frente aqui Isso Pega um cabo de vassoura Lá pra mim, Luiz Puxa pelo nariz Solta pela boca Mantendo esse espaço Mantendo aqui ó Você tá aqui Pensa assim ó, Thiago Você vai puxar o ar Mantém esse espaço Que você ganha aqui ó Isso aí Encaixa ele na cabeça dele aqui Puxa Solta Isso aí, mantém Entendeu né? Puxa Solta Puxa Solta E leva agora Crescendo lá em cima Fica aí em cima Abaixa um pouco o ombro Isso E continua Mantém Mantém Amarrando lá embaixo Mantém Isso aí Mantém Vai crescendo Vai crescendo Vai crescendo Vai crescendo Isso aí Aqui Cresce Amarra lá embaixo Thiago Amarra lá embaixo Volta a mão Girando o ombro Escápula juntas Isso aí Vamos fazer um vácuo? Vai lá Inspirou Junta a escápula Na postura Solta No controle No controle Melhorou Mais uma Vai Mais uma Apneia Agora cresce Cresce Leva 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 Não faz balão Não faz balão Volta 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 Socorro Continua Eu quero que você faça vácuo Tá? Quero que você faça vácuo Volta Cola a cabeça No cabo de vassoura Abaixa o queixo Isso Fica aqui Vai Relaxa o maxilar Descola a língua Do céu da boca Então galera Primeiro o Thiago chegou Eu fiz uma avaliação No físico dele Ali na frente do espelho Baseado em cima das poses Que ele precisa estar Trabalhando em palco A gente pontuou ali Alguns movimentos Conventosos Como vocês viram Agora ele vem pra maca E a gente segue fazendo Toda uma liberação Da estrutura toda dele Porque a gente sempre Trabalha num todo Tiago Venha Vamos pra maca Já deu uma sofrida Ali com Pega Vamos lá Puxou pelo nariz De novo Soltou Solta 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 o maxilar Solta Espirou Soltou Vai lá Cresce de novo Vai Solta É com a tela Tiago Solta Solta o maxilar Solta o maxilar Solta Alinha o quadril Aqui Solta Tiago Você pega uma pressão E vai aliviando Porque ele tá na finalização Não dá pra mastigar tanto Exatamente Fica pedindo Para, para, para Diminui Lógico Eu até falo Diminui Só que tem que mastigar Senão não solta Não tem que fazer Solta ou não soltou Tiago Se for deixar o atleta Conduzir a sessão Eu não vou fazer O que eu preciso fazer E tem atletas Que chegam Que querem pedir Tem que escolher O que tem que ser feito Às vezes A gente pode fazer Mas o resultado Não vai ser o mesmo Com certeza Aqui ó Vem aqui Vem trazendo aqui Nossa senhora Espera aí Luiz agora Espera aí Contrai a perna Contrai a perna Contrai Contrai Levanta aqui Isso aí Deixa eu contrair Tiago Luiz agora Você vem aqui ó Eu quero essa porção Aqui tá Eu quero aqui E aqui Daí você vem até aqui ó Ela tem que vir até aqui E você respira Pra ganhar espaço Isso aí Relaxa um pouquinho Só respira Puxa pelo nariz Solta pela boca Puxa pelo nariz Alivia 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 Nariz Solta pela boca Leva lá Leva Alivia Luiz Segura e alivia Isso Relaxa um pouquinho agora Essa mínima é ganhar o verão né É o mínimo velho Costela vai Cresce Tiago Vai 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 Que você tá forte Puxa isso aí Respira Continua vai Isso Luiz Encontra comigo aqui Boa Respira Tiago Cresce aqui ó Cresce Perfeito vai Cresce Respira Outro lado Olha a diferença aqui já ó Aham Olha o Tiago Olha aqui ó Olha aqui Tiago Olha aqui ó Vai respirando vai respirando Eu quero que você tenha Ganhar espaço aqui Você já entendeu né ó Aqui ganha espaço Só alivia Alivia Vai Vai cresce Isso aí vai Vai Mantenha Mantém Isso aí mantém Mantém a respiração Isso aí ó Mantém a respiração Cresce Relaxa o quadril Vai Isso Perfeito Mantenha aqui É um treino É um treino aqui ó Quase um atleta aqui ó É o bicipezinho aqui ó Já me encontraria aqui Olha lá Talvez tá ficando forte agora né Luiz Isso aí Isso aí Vai Tiago Vai vai Tiago Vai 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 Aqui que doeu né Só alivia um pouco aí Luiz Vai Abre Abre Faz curto Curto Tiago Devagar Isso ó Sente a fibra ali ó Isso Sem desespero Olha lá Tá vendo Arruma o pescoço Tiago Olha ali ó A gente ganhou espaço Tá vendo Ó Entrou Ganhou espaço aqui tá vendo Dorsal Dorsal veio Aham Ó o abdômen lá ó Cavou né Separou tudo também atrás Não me abraça muito que você tá grudento aí É nóis É nóis Isso aí Fibra Chama na fibra Isso aí galera Quando o atleta confia 100% entrega nas mãos da gente a gente consegue entregar um bom resultado Quando faz o que tem que ser feito né não Tiago Sem errar Tiago é um atleta também que não erra Eu não erro Ele faz a risca Ele faz a risca É o Tiago há uns 8 anos atrás o Tiago era torto lembra Tiago É Eu peguei e falei assim eu vou ajudar esse rapaz coitado dele Eu falei se todo mundo tirava sarro dele Eu falei não vou ter que ajudar ele não quero ver o pessoal tirando sarro dele ele é muito gente boa Tá aí são 8 anos de caminhada O físico evoluiu o físico dele evoluiu muito né não Tiago ao longo dos anos E é isso aí tamo junto Filhote Valeu Lu É nóis